Olá, meus colegas de trabalho! Sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Perfumado. E essa semana só deu o quê por aqui neste canal? Abertura de caixa, não é mesmo? Sim, por motivos de doença, né? Conceição não pode fazer resenha de perfume porque ainda encontra-se enjoada. Gente, mas ainda bem que todo dia está chegando caixinha por aqui, não é mesmo? Para a gente ter abertura de caixa, coisa que eu amo, adoro, sou e existo, né? Quem é que não gosta de umas comprinhas? Principalmente na internet. Eu amo, viu? E se for perfume, pode me chamar que eu vou. A minha amiga Vanessa Brandão, que tem um espaço Natura, que eu vou deixar aqui, ó, no box de informações como você entrar na lista de transmissão da Vanessa Brandão, que ela consegue até 75% de desconto nos perfumes da Natura. Ela mandou ontem uma super promoção de lançamento no espaço dela do perfume, que eu vou fazer abertura agora para vocês, meus amores. Vanessa, super beijo, meu amor, e muito obrigada por ser minha consultora Natura. Então, vamos lá, né? Abrir essa caixinha. Gente, essa caixinha é tão fácil de abrir que eu não vou nem precisar da faca. Como vocês podem ver, caixinha totalmente lacrada. E eu acho que eu iria precisar da faca, mas, ó... Ahá! Precisei! Não, gente! Esse adesivo é muito fácil de ser aberto. Tcharam! Olha quem tá aqui! É o Essencial Supreme, gente! Sim, o novo Essencial da Natura. É o kit de Natal. Vem aqui a sacolinha, tá? Sacolinha muito linda. Muito... Cor muito viva, muito vibrante. Essas folhas aqui. Ai, adorei. Vamos abrir, gente, esse perfume comigo? Vamos, vamos, né? Tô louca pra sentir essa fragrância. Vamos lá. Abrir comigo esse perfume. Ai, ainda bem que não danificou o celafane. Eu sempre gosto de guardar as caixas de perfume com celafane. Porque conserva mais. Que caixa linda, né? Gente, que caixa linda. Então, marrom com dourado. A Natura arrasou, viu? Arrasou, arrasou. Sim, vamos falar um pouco sobre o perfume, né, gente? Falar um pouco aqui dessa embalagem, né? Para quem quer deixar a sua marca, sem perder a sua verdadeira essência, sempre atento a cada detalhe, exalta uma personalidade única e autêntica. Essencial é ser você. Gente, ele tá dizendo que ele é um floral intenso. Ui, se prepare que o bicho é forte. A combinação entre a força e a feminilidade da flor de Ylang, combinada com a sensualidade e o calor do Ishi Pink, que é a canela da Amazônia. Exale a sua força e sensualidade. Gente, eu amo Ishi Pink, né? Ishi Pink com Ylang. Vamos abrir, né, para a gente ver, né, essa fragrância. Ai, gente, já tô super ansiado. Gente, abri na caixa, já senti um cheiro. E que cheiro delicioso. Uau! Meus amores, o que é isso? Não, 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 não. Aqui, não. Pausa para esse vidro. Que vidro é esse, Brasil? Gente, que cheiro delicioso. Tô sentindo aqui o cheiro da caixa. Que vidro é esse? Que degradê lindo, cor de vinho com preto. Gente, nós agora temos um essencial para chamar de nosso. Olha, é igual os vidros essencial. Lindo, né? Que capricho. Meus amores, eu vou borrifar aqui. Que perfume. Gente do céu, que delícia! Ai! Minha gente, ele parece um vinho tinto envolvido em flores. Ai, gente, que delícia. Ai. Ele é sensual. É um floral sensual, sim. Gente, que delícia de perfume. Não é enjoado. Não é enjoado. Porque eu estou enjoada. Ele não é enjoado. Ele parece um vinho tinto doce. É um, assim, é como se fosse um floral com um toque, uma nuance de vinho tinto doce. Ele é um floral licoroso. Ele é um floral licoroso. Gente, eu não sei identificar. Gente, que é isso. Que delícia. Ele é o único. Não tem nenhum perfume parecido com ele. Nenhum essencial parecido com ele. Uma delícia. Gente do céu. Que abertura de caixa foi essa, Brasil? Que surpresa. Amei. Gente, eu estou passada. Passada, passada. Que perfume delicioso. Eu preciso resenhar esse perfume pra ontem. Eu espero que amanhã esteja melhor. Pra começar a fazer os testes desse perfume. Que perfume encantador. Que perfume envolvente. Que perfume sexy. Que perfume elegante. Chique, gente. Chique. Super chique. Só uma cheiradinha. Já me remeteu ao cheiro de festa. É cheiro de festa. Não é à toa que esse perfume foi lançado pro final do ano. É o cheiro de festa de Natal. É o cheiro de festa de final de ano. Pronto. Essencial. Supreme. É isso. É um perfume feito para festejar. É isso, meus amores. Gostaram da minha abertura de caixa? Dá aquele, ó. Joinha pra me incentivar a trazer mais e mais perfumes novidades aqui pro canal. Perfumes desconhecidos na atmosfera do YouTube. Pouco falados. Descontinuados. E vintages. E se você caiu a de pedir paraquedas. Não se esquece. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Porque todos os dias nós temos novidades por aqui. Não é mesmo? Um super beijo no coração. E muito obrigado por vocês estarem comigo aqui mais uma vez. Beijo, beijo. Tchau, 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 Brasil!